A CERIMÔNIA DE FORMATURA 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 Com certeza eu estou fazendo Essa luta também por causa dela Não é só por mim Não é só por causa das mulheres Eu acho que é também uma questão De continuar essa história Que ela começou e que ela não pôde terminar Embora ela tenha feito muito Minha tia foi uma das fundadoras Da Liga Brasileira das Lésbicas Uma grande companheira de Amarinha Pérez Minha tia fez ainda e algumas outras coisas que, enfim, muitas delas até hoje ainda não foram relatadas. Estão presentes em algumas entrevistas, mas uma história que ainda não pôde ser contada. E graças aos PLPs, ano que vem a gente vai começar esse estudo aí para começar a contar histórias dessas mulheres que foram apagadas na história. Então, para mim é um momento muito emocionante. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem proporcionado isso. E a gente chegou aí a conversar um pouquinho sobre quantas mulheres foram silenciadas ao longo da história, né? Quantas mulheres foram caladas e quantas mulheres foram... A memória apagada, eu fiz uma pesquisa em muitas mulheres, a família apagou a memória quando elas saíram para a luta, né? Então a gente quer continuar, mesmo pós-formatura, a essa conversa de redescobrir mulheres aqui, de Jundiaí, que tiveram a sua história apagada e foram ganhar o mundo aí para lutar por outras mulheres, né? Antes da gente dar continuidade e receber os certificados, eu queria homenagear nossas coordenadoras. Foi muito incrível ter esse contato com essas mulheres. Quando as mulheres se juntam, realmente a sociedade se transforma. De fato, pode ser ali em casa, pode ser no bairro, e as lutas vão se ampliando, né? Foi uma honra muito grande poder conhecê-las mais de perto, ter vocês mais próximas da gente. E a gente passar esse ano juntas e tendo as epifanias, as loucuras e contando histórias e saindo às vezes do curso revigorada e saindo às vezes do curso... E agora, né? E eu acho importante que a gente continue, que a gente põe em prática tudo o que a gente aprendeu, tudo o que a gente ouviu. Que a gente estimule a quarta turma PLPs, né? Que a gente participe, né? De alguma forma aí dessa construção dentro da cidade de Jundiaí, porque precisamos, não é mesmo, meninas? Temos aqui, Maíra, vem cá comigo. Presentinho para as nossas... Natália, pode vir, Gata. Sai do som, sai do som. Vai ficar escondida. Menina, por favor, coordenador daqui na frente. Por favor. Pra gente vai, a gente vai lá, daqui de ladinho, a Baira vai entregar para vocês. É uma lembrancinha, né, das PLPs 2019. Para vocês. Obrigada. 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 Com base. Com base a Ana. Com base a Ana. Vem pra moto Pra na hora é lavanda Por isso que tem o nome, você acha? Eles são gits de menta e lavanda Verganes Vamos falar, né? Não compreendo o GX Não compreendo nada que tá aqui nem mais Antes da gente começar a ensinar o certificado de mulheres Eu queria só fazer um pedido Pra gente manter as coisas mais ou menos organizadas Lichinho dentro do bichinho Sabe aquelas coisas básicas assim? Pra gente não estragar o rolê Porque eu sei que algumas fãs vão embora antes Outras ficam até o final E a gente vai fazer um mutirão de limpeza Então se a gente puder manter as coisas mais ou menos Assim, na ordem, vai ser legal pra todo mundo E todo mundo consegue curtir a noite Certo? Agora é com vocês, né? Com a barulhinha, Marias Muito bem, voltei Tá bom Eu vou sair Tá bom Isso, né? Pra frente Pra fazer todo mundo Pra quem tá aqui como convidada Eu não sei quais as informações que vocês tiveram A respeito do que tava acontecendo aqui E o que a gente fez ao longo desse ano Então além de aprender a ouvir umas das outras A gente A gente passa um ano inteiro Se encontrando semanalmente Num projeto de educação popular Então um projeto horizontal de educação Com foco nos direitos das mulheres E em todas as questões que envolvem ser mulher Na nossa sociedade atual, né? Quer dizer, todas são muitas Mas todas aquelas que a gente consegue abranger, né? Então a gente tem convidadas com diferentes histórias Diferentes informações Diferentes vivências Que vem compartilhar com a gente toda semana Sobre algum tema Que ela tenha aí alguma vivência E assim nós nos formamos Promotoras Legais Populares Que são essas mulheres Que tem uma gama ali de informações E teve uma vivência toda ali de troca E que hoje tem uma outra visão Do que é ser mulher Do que é o feminismo Das nossas histórias Da nossa história enquanto mulheres Tudo isso a gente constrói juntas aí durante um ano Então estão todas mais do que convidadas As que não estão se formando hoje As próximas turmas Ano que vem tem mais E no outro, e no outro, e no outro, e no outro também Então venham pra esse bonde Que é de muita responsabilidade Eu conversei muito com vocês, né? Nesses últimos encontros A responsabilidade de que é usar essa camiseta Figuar esse certificado na parede A gente traz uma história de 25 anos aqui no país E de mais ainda na América Latina Mas de mulheres que lutaram muito pra que a gente estivesse aqui Então é por elas Pela Renata Pela Marielle Pela Lodinha E por tantas outras Que a gente segue Porque se não fossem por elas A nossa vida ia ser ainda bem mais difícil Então a gente segue por nós E pelas próximas, né? Muito bem Então vamos começar a entrega de certificados Enfim, é muita honra, assim Eu não sei nem o que dizer Muito pra vocês Eu tô muito emocionada Mas eu vou deixar esse momento O mais leve possível Eu vou entregar o primeiro certificado E aí vocês vão entregando A primeira formanda Pega o próximo certificado Pra próxima companheira Chama, entrega E assim a gente vai fazer essa corrente A gente acha que Essa forma representa muito O que a gente é O que a gente acredita E como que a gente trabalha Enquanto movimento Porque a gente agora A partir de agora Não somos mais O curso Estamos no movimento De promotoras legais populares Então nesse movimento A gente não tem líderes A gente não tem protagonistas Né? Claro que a gente vai ter Algumas pessoas Que a gente respeita Um pouquinho mais Porque estão aí na estrada Mais tempo que a gente Mas a gente escuta todas E todas têm a mesma voz Então Eu vou chamar A primeira formanda Dessa forma De 2019 Lodinha Rodrigues Que é A Helena Paula Milim Muito bom ter vocês A gente A nossa A gente vai acabar 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 A próxima É a Amanda Cristina A Ana Cristina Aê 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 Eu quero abraço, sai dando abraço Abraço a todo mundo É, mas a obra Nossa, Andressa de Sousa Gente, de quem que é mesmo? Para de abraçar a pele Eu faço foto A próxima Ai gente, eu vou abraçar a sobrinha da Lurdice Riel e Neves, pode ir A próxima é a Eliana Alves Eu vou abraçar a sobrinha da Lurdice Rodrigo, dá um abraço aqui A minha amiga A nossa blogueira A Erika A minha PLP secreta E eu recebi da Charmão A minha PLP secreta Tá muito igual Eu queria só que a gente se amizade de todo mundo E que vocês continuem sendo minhas bailarinas Fábia Perangeli Fábia Perangeli Gente, pode falar Gente, pode falar Fábia Perangeli É, mas a gente vai continuar Fábia Perangeli Ah, não, você vai chorar Fábia Perangeli Fábia Perangeli Fábia Perangeli Fábia Perangeli Fábia Perangeli Eita Conexão, conexão Conexão, você é igual Não é Obrigada Abraços para ouvir Você ainda tá quente Eu nem acredito Que era essa pessoa A Franciane Augusta Eita Carlos 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 E banho tomado Lavanda Lavanda É o céu Fora Espera aí que não sai do mais Ixi Jura Vem comprar uma menta pra você Lavanda Lavanda Calha as palavras Palavras A próxima forma Não gente Eu queria agradecer imensamente Por ter feito parte Eu vou começar a chorar, Madiana Chora Exatamente Eu vou ter feito parte desse grupo Sabe E às vezes no começo vocês falavam assim A minha vida mudou com o PLP Eu disse, espere, eu sou exorcista Eu disse, não, eu vou sair daqui A gente muda a vida A gente avisa Muda, muda muito E mais uma que vai ser exorcizada hoje Então gente, muito obrigada Pelas mulheres que vocês são E assim, não quero perder vocês na minha vida Então Obrigada Não tem ex-PLP, é pra sempre E bom E bom E isso Francisca Veloso Gente, quem tá com a memória? Memória agora acabou Segura que eu tô tremendo Acorda Acorda Eu não estou Não estou Não Falta Não 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 Pode Acorda 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 Eu também sou muito brava Meninas Todas vocês Eu digo meninas Porque eu sou das mais Experientes do grupo Então Obrigada pela carona Muito bem meninas Eu chamo a Gisele da Silva De visual novo É Vai pra nós Que segura já que você é a próxima Abraço Só nem eu Vou sair da foto A próxima Formando a Gisele E Zacarias Nossa, ela é estilizada A camiseta dela, gente Não é estilizada Não Toda customizada Olha 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 esse ombro, gente Todo um look Nada passa, né Nossa, vou colar uma Grande aqui A gente segue na minha manga Gente, era um monte A próxima É a Iracíveloso Obrigada pelo chá O ano inteiro É Felícia Felícia Eu também gostaria de agradecer Todas as meninas, né O microfone Eu amo todas vocês E quero dizer pra vocês O TNT realmente muda A vida da gente Quem ainda não fez Quem está aqui como convidada Que faça o favor Do ano que vem Para a BNB E mudar a sua vida Porque muda a vida da gente Eu vou Como é que eu faço? Eu vou chamar Eu vou chamar Se a mim Agora Анaut... Eu vou chamar Eu vou chamar Eu vou champion Tuve para cima Eu vou chamar Quim para cima A gente vai dar um recado. Eu vou dar uma tirou a foto. Gente. Gente. A gente vai pegar aqui. Muito bem. Eu tinha. A gente vai gostar. A gente vai gostar. A gente vai gostar. Eu adoro. É gratidão É verdade Que a vida da gente muda Que a gente passou um processo Transformador Tenho certeza que pra cada um Pra mim Eu consigo mensurar o meu Já é difícil Então vão Quem tá pensando Você constrói um outro olhar Tá? Obrigada Obrigada as meninas que se disponibilizam Aí de casa A se doar desse jeito As coordenadoras que eu acho demais Todo o trabalho de vontade, de doação Então doar tudo o que elas têm De oferecer nesse tanto De boa vontade Obrigada de verdade Jéssica de Oliveira Gonçalves Ela tá tremendo mesmo, gente Olha 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 Não vou falar da cadinha Que ela tremei mais ainda Agora um abraço É, então É lindo Gente, eu quero agradecer muito A todas as mulheres Eu vim lá de outra cidade Outro município E vocês Me acolheram muito bem Muito obrigada A gratidão A gente vai Obrigada A próxima A próxima A próxima A próxima A próxima É Joice Rodi A formanda Que eu gostaria Que eu gostaria De mencionar o nome Ela me disse Que eu não poderia vir Mas tá tudo bem Ela tinha um compromisso mesmo É a Liliana Pitty Tabuccelli Uhul 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 Gente, também queria agradecer Muito A todas vocês O quanto a gente cresceu Junto E o quanto eu sou grata Por estar aqui E é lindo estar com vocês Gente É A próxima A próxima A formanda É a Lúcia Uhul 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 Caralhosa Uhul 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 Eu posso? Eu posso? Thanks Posso? Que história Eu gostaria de agradecer a todas vocês e aprendi muito com vocês e obrigado pela paciência. Um Feliz Natal para todos vocês e um Feliz Ano Novo. A próxima é a Maíra. A Maíra chegou, pode respirar. Mariana Souza. Mariana Souza. Mariana Souza. A Maíra. Mariana Souza. Abraçando Discurso Sou eu Eu vou chamar eu mesma Discurso primeiro Muito obrigada, gente Esse ano foi incrível com vocês Eu aprendi muito E eu pensava É sempre muito bom E a próxima formanda É a Maiar Alice Amei Todinha o céu Sempre Agora sim Bem, gratidão imensa Eu vou te dar um abraço também É, repetiu o que o Lula falou Realmente que a LP é transformador A gente Muda o nosso olhar Em relação a nossa vida E também o nosso olhar Com o próximo Fácil E a mais nova LP de Jundiaí Já é uma mulher que eu tenho Uma grande admiração É a Milha Na hora Tia, 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 tia A gente Não vira Vira o certificado A gente, muito obrigado Por poder participar com vocês É, que eu tive agora Poder participar com vocês Durante todo esse ano Pra mim foi super inovador Foi revelador Teve muitas coisas legais Eu conheci pessoas incríveis Acho que essa foi a melhor parte De ter feito o PLP Ter tido conhecimento com coisas Com acontecimentos E principalmente com as pessoas Que eu conheci Esse foi o meu melhor ganho Então, obrigado Mônica Aplausos Gente, acho que a palavra Todo mundo está falando Mas eu acho que Eu vou só falar duas palavras Que é a transformação Por que todos nós passamos E a gratidão Por ter encontrado Esse grupo maravilhoso Aplausos Odete E nós, como somos nós É nem só uma menina Mas é Obrigado Aplausos 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 Oh, não, são duas. Todo mundo tem uma foto, né? Tá, 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 tá. A próxima formanda é a Regina Parecida. Canta, 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 canta. Tá vendo? Chama a próxima cantando. Bom, gente Bom, gente Pra mim, esse ano, como todo mundo disse Foi incrível E como eu tava falando, acho que com a minha convidada É que o véu caiu É doído É muito doído E eu acho que uma coisa que o Chico nem falou Eu não tô sozinha Isso é fantástico É isso aí Obrigada, gente Ai, gente, a próxima É Renata Renata, 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 Renata A volta com a Renata Viva O negócio é muito sai Isso foi de fora Gente, já continuou, gente? A com certificado Ovo deve passar ovo Passar Ó a foto Aquele horário tem que pensar Alguém tira a foto É, precisa tira É, mas não vai ter foto É, mas não vai ter foto É, mas não vai ter foto É É É É É É É É É Pode falar Não, esse é o seu Aí você pode falar Depois você traga o pé É É É É Eu Só agradecer A todas vocês E Na minha casa É A gratidão mesmo Quando eu cheguei aqui Eu estava Dependida Eu não falava com as pessoas Me sentia sozinha Muitas das vezes Saí chorando do grupo E Já cheguei a falar É Que Uma japonesinha Muito pequenininha Com o olhar Só com o olhar dela Me fez continuar firme aqui Nesse grupo Eu queria dar um abraço Eu não queria falar Eu não queria falar É Muitas das vezes A gente sente sol Mas as vezes Mas o olhar que a pessoa te dá te faz acreditar que você vai arrepender, que faz parte e que você está numa travessia. E que o que importa é o amor e o carinho que todos em volta estão te dando e a força, né? E eu acho que o que mais vale é a força que a gente encontrou nesse grupo. Muitas de nós estávamos nos vidindo pra baixo, com depressão e isso aqui não é só um ensinamento de tudo que uma mulher deve saber. Mas é uma terapia, uma fortaleza que a gente encontra em cada uma de nós. Então eu só tenho que agradecer a todas vocês. Te amo! Eu estou numa tremedeira só aqui. Maria Amélia de Aumenta Terra. Essa já está? Ela está formada essa, né? Ela está presente. Sabrina Agnizão de Aumenta Terra. Essa! Obrigada! Eu estou trevendo. Vai lá! Vai lá! Gente, eu morro de vergonha, tá? Pra eu não chorar aqui, né? E pra dizer, senão... Eu amei o curso e foi um aprendizado, assim, pra levar pra minha vida, pro meu trabalho. Eu levei a minha mãe algumas vezes e ela amou, assim, se desprendeu mais e... Eu acho que a gente tá aqui por todas, né? E... E... Gente, é isso. É... A próxima é a Sandra Tereira de Jesus. E aí? Toma, a gente tava... Salvou minha fita! Tá legal! Gratidão imensa, muito bom estar com vocês, muita força mesmo. Eu me redescubro a cada momento e o PLP começa agora. Gratidão a todas. A próxima é a Fai Lansceto. Maravilhada! Essa gente insuportávelmente ela. De salto! Que foi salto! Gente, queria agradecer a todas. Já falei um pouquinho aqui no comecinho. Mas queria agradecer a todas por essa jornada. Eu acho que a gente não entra na vida de uma mulher à toa, quando a gente percebe a gente entra realmente para transformar. E eu acho que mais do que o aprendizado que a gente teve durante todo o curso, a forma de aprender muda. O nosso olhar para o mundo muda. O nosso olhar para a outra mulher muda. A gente descobre que as mulheres são muitas, são plurais. Cada uma tem sua história, cada uma tem sua história, seu caminho. A gente consegue olhar os recordes e respeitar a trajetória de cada um. É claro que tem mulheres que estão prontas para ser uma PLP, estão se formando o PLP. E tem mulheres que, tomara que a hora chegue também. Eu acho que a gente também tem que respeitar o processo de cada mulher nesses encontros, né? Gratidão a todas vocês, obrigada. Muita honra ter vocês na minha vida. Minha PLP secreta é, para a sua PLP, é a Wendy. Muita honra ter vocês na minha vida. Gente, obrigada por tudo. E eu só queria deixar uma frase, que já falaram no curso, até foi uma frase de um curso passado, que é, eu sou porque nós somos. E a próxima é, e a Rainha. Aplausos 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 Melhor nem ver. É, a última. Gente, eu só queria falar, para vocês olharem. O certificado de vocês e perceberem que a assinatura da Aline tem um coração. Aplausos Eu peguei esses certificados para assinar hoje. E aí foi um momento de muita emoção olhar os nomes de todos vocês e assinar ali do lado do nome da velhinha, né? Uma responsa. Então eu quero agradecer muito a todas vocês também, pela confiança. Eu acho que todas as nossas organizações sentimos muito honradas de poder facilitar esse processo. É, realmente, um papel de muita honra, assim, né? De estar com vocês, de acompanhar, e as outras coisas estão acontecendo. Né? De ter as ex-PLPs, as ex-PLPs, as ex-porbandas. Eu acabei de falar, falei 30 vezes hoje que não tem ex-PLP. Ela foi a ex-PLPs, ela é hermosa. Mas as mulheres das turmas anteriores estão aqui com a gente, para não deixar a gente mentir, que é para sempre. E a gente segue juntas, uma sobe e puxa a outra, uma sobe e puxa a outra. Até que não tenha mais nenhuma instrução de violência, até que a gente, todos nós, sejamos eles. Gente, eu só queria falar rapidinho, assim, queria pedir desculpa, pelas caras de grava, pelas coisas. Aaaaaaah, imagina, a gente já está misturada. Ainda bem, não foi alto. Não, assim, é um orgulho muito grande ver tantas mulheres se formando aqui esse ano. o dobro, praticamente, do ano passado, né? E fortalecendo esse movimento aí que está rolando aqui esse ano. Eu não tenho palavras para trazer a emoção que é estar aqui, assim, vendo todos vocês recebendo esse certificado. A Dani chegou, está gritando aí já. E você? E você? Eu não te vi. Gente, eu não me lembrei de vocês. Primeiramente, queria agradecer as convidadas que compareceram. A Dani, a Aline, a Paloma, a Cíntia. Olha, a Camila Damasceno, mandou um abraço para a Camila Damasceno, também, deu mensagem, agradecendo o convite, dizendo que não pode estar. Ela teve uma música de família, mas agradeceu, fortaleceu a gente. Camila Godoy, também. E a Mari Toledo, também. E a Helena, também. Olha, a Helena. Ai, olha, várias queridas estão com a gente. Obrigada. 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 Obrigada.